Oi gente, hoje eu vou gravar um vlog de aquela série que eu tô fazendo sobre o meu terceirão Eu vou gravar na festa junina, acho que deu pra perceber Eu queria ter gravado desde que eu me acordei, eu me arrumando e tal, só que foi uma correria E eu tô atrasada, eu só tô esperando aqui no carro a minha mãe, que ela vai pegar dinheiro no banco E é isso, eu gravo mais lá no colégio pra vocês, tchau Gente, gente, a gente acabou de fazer uma coisa muito roca A gente mandou um beijo pro Murilo de Terno e pra gente não sair aqui Exatamente Olha a mesa que a gente faz aqui, essa cidade A culpa é da Vitória Eu só paguei, é o que escolheram Ela queria saber o que a gente deram Tô perdendo tão loucamente Só que não, velho Eu perguntei só pra mandar pra outra cidade Olha, o guri gato, o guri gato, age naturalmente Naturalmente, Vitória Não, não é legal Por favor, quem está próximo ao palco, com a mão no colégio Retirem a mãozinha, afastem-se nesse palco Eu vou dar uma foto pra no colégio Pra evitarmos qualquer tipo de acidente Achou! Ela não estava, mas também não estava difícil Eu vou dar uma foto pra vir aqui Então eu vou dar uma foto pra lá Obrigado.